E a gente começa mostrando pra você um dado impressionante. Um levantamento da Universidade de Campinas, em São Paulo, revelou que apenas 2, 2% das mulheres têm acesso a métodos contraceptivos de longa duração no Brasil. O dado é tão preocupante que existe até um programa para oferecer DIU de graça para mulheres carentes. Numa conversa descontraída, Sabrina compartilha um pouco de sua história de vida. Aos 30 anos, a dona de casa é mãe de 7 filhos. Tinha 15 anos quando engravidei da primeira, depois veio um atrás do outro. Tudo em sequência e sem planejamento nenhum. Nunca fui de tomar comprimido, não tinha essa orientação. Tomar pílula anticoncepcional sempre foi um desafio. Eu tentei uma vez, só que o mês inteiro de 30 dias eu tomei 5. E aí, antes eu achava, não, não tomei hoje, vou tomar 2. Vou tomar de ontem de hoje que dá certo. Aí já vi que não dava certo. Aí, engravidei. Todos os anos, cerca de 3 milhões de crianças nascem no Brasil. Metade dessas gravidezes não é planejada. E entre as adolescentes, esse percentual é ainda maior. Salta para 62%. Os dados são da Unicamp. Em relação às gravidezes não planejadas e indesejadas, a gente tem um alto risco de complicações maternas e para o bebê. Então, a gente tem risco dessa paciente cometer um aborto de forma não segura. Nós temos o maior risco dessa paciente não seguir um pré-natal. O levantamento da Unicamp revela ainda que apenas 2% das brasileiras em idade fértil tem acesso a métodos contraceptivos de longa duração, como o Dio. Ellen se encaixa nessa realidade. Ela acredita que a falta de informações sobre métodos contraceptivos fez com que ela engravidasse quatro vezes. Eu não tive orientação de mãe para ir no posto pegar camisinha, pegar preservativo, tomar remédio. Segundo este médico, a melhor forma de se evitar a gravidez é usando contraceptivos de alta eficácia e de longa duração. A gente tem visto hoje uma retomada dos métodos que independem do usuário. Que são métodos que não vai precisar de você lembrar, não vai precisar de você tomar em determinado horário. Quais são esses métodos? É o Dio de cobre, o Dio hormonal, o implante subdérmico. Atualmente, a rede pública só oferece o Dio de cobre e as injeções hormonais como métodos de longa duração. Pensando em ampliar esse atendimento, a Câmara Legislativa firmou parcerias com clínicas particulares para colocar gratuitamente o Dio hormonal em mulheres do DF. Nós recebemos uma doação grande desse Dio e, por meio do Grupo Mulheres do Brasil, nós disponibilizamos a colocação do Dio e o acompanhamento dessas usuárias durante cinco anos de uma forma privada. Sabrina e Ellen são algumas das cerca de 100 mulheres já atendidas pelo programa. Eu já decidi que vai ser só eles quatro e eu vou fazer o possível, o melhor, para me dar um bom futuro para eles e me dedicar mais a mim, porque eu tinha esquecido de ser mulher. Eu tinha esquecido de ser mulher e agora eu me encontrei de novo. E a melhor forma de evitar a gravidez indesejada e a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis é a educação. Para meninas e meninos também, claro, na escola e em casa.